Nesta aula, você vai ver como deixar o tule, ou seja, esse vestidinho esvoaçante desta bailarina, transparente. Essa bailarina foi fotografada dentro de estúdio e eu fotografei ela desta forma que eu vou mostrar pra vocês agora. Esse é o cenário do estúdio. E aí eu fiz o recorte dela, só que ainda assim esse recorte deixou o vestidinho opaco, mostrando o fundo cinza daquela produção. E eu botei ela agora dentro de um outro cenário, que é esse cenário do teatro. Como então deixar esse vestidinho transparente? E aí vão dicas de como usar os brushes, como configurar os seus pincéis para que eles permitam que você deixe esse vestidinho transparente, criando máscara. Ok? Então vamos lá, mãos na massa. A primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, eu tenho a minha camada do teatro, vou desmarcar aqui tudo. Eu tenho a minha camada do teatro e eu tenho a minha bailarina aqui. Eu vou reposicionar minha bailarina pra que ela fique do jeito que eu quero na foto. Então eu clico aqui na camada da bailarina e boto ela lá em cima flutuando. Agora, eu tenho um probleminha que eu acabei de falar. Essa saia não está transparente, eu quero que ela fique transparente, porque ela é fininha, o tecido é fininho. Então como é que eu faço isso? Eu tenho a minha máscara aqui, que é essa seleção que vocês estão vendo aí. Essa seleçãozinha aqui, tá? O original era esse aqui que vocês já viram. Essa seleção aqui foi feita e agora tudo isso aqui está sendo mostrado e o resto foi escondido dentro da minha imagem, dentro da minha foto. Legal. Agora, eu preciso deixar esse negocinho transparente e eu vou fazer isso exatamente nesse momento. A primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Selecionar o meu pincel, meu brush e pintar de preto. Pintando de preto eu deixo tudo transparente. Isso a gente já sabe. Legal. Ok. Só que se eu pintar de preto, do jeito que está, vai acontecer isso aqui, ó. Vai sumir tudo. E eu não quero que suma, eu quero que fique apenas um pouco transparente. Quais são as opções que eu tenho aqui? Eu tenho aqui em cima opacidade e flow. Aqui está o segredo de uma boa máscara do manuseio dos pincéis do Photoshop. Eu estou usando, ó, mousezinho dos mais baratos que você pode encontrar no mercado. Tipo, 10, 15 reais. E por que eu estou usando ele? Para provar a vocês que eu não preciso de uma canetinha, eu não preciso ter uma Wacom da vida ou algo do gênero para fazer um trabalho bem feito. Eu já tive uma caneta, eu já tive daquelas de tela que eu pintava na tela. É legal? É legal. Mas, para mim, não era prático porque eu tinha muito fio, etc, etc. Eu acabei vendendo e eu uso... 99% dos meus trabalhos eu faço com o mouse. E eu quero mostrar para vocês que é possível e você vai saber fazer isso também. A primeira coisa que você tem que fazer é treinar o manuseio do teu mouse. Mas, mesmo para quem não tem muita prática, você vai entender o processo e é muito simples, que é o seguinte. Opacidade. A primeira coisa é, se eu deixo uma coisa 100%, se eu mexo 100% de alguma coisa, eu posso ir do máximo até o zero, certo? Se eu estou tirando, estou pintando de preto, eu estou acionando 100% da minha força. Então, eu pinto aqui e eu deixo 100% transparente. Não é isso que eu quero. Se eu botar aqui a minha opacidade em 50%, perceba que eu cliquei aqui no nome, no texto, e arrastei para um lado e para o outro. Eu posso vir aqui e arrastar aqui também, botar aqui em 50%. Ok, eu posso digitar aqui e escrever 50%, ok? Então, eu tenho aqui 50%, e se eu clicar uma vez, ele vai deixar 50% transparente. Se eu clicar uma segunda vez, mais 50% transparente em cima daquilo que estava visível agora há pouco. Se eu clicar mais uma vez, mais 50% até ficar totalmente transparente. Esse é um caminho, mas eu não vou usar esse caminho. Eu vou deixar em 100% transparente. Eu vou usar o Flow, porque com o Flow eu acho o trabalho mais fluido. O que o Flow faz? Se eu deixar em 100% transparente, mas deixar o meu Flow em 50%, significa que eu vou passar uma vez pelo lugar, e ele vai botar 50% transparente. Quando eu passar a segunda vez, ele vai começar a deixar mais 50% transparente, mais 50% transparente, e depois sumiu tudo. Então, o conceito é botar um Flow bem baixinho, tipo 8, 10, e aí eu vou passando o pincel várias vezes, e eu tenho um controle, vou dar um zoom aqui, estou com Option ou Alt do meu teclado aqui apertado, com a barra de espaço eu estou reposicionando aqui, olha a mãozinha com a barra de espaço, olha, mãozinha, reposicionei, e agora, Flow baixo, opacidade em 100%. Eu só vou atingir 100% se eu passar muitas vezes no mesmo lugar, isso vai ser muito difícil de acontecer. Então eu vou passando aqui, passando aqui, eu já consigo perceber um grau de transparência nas coisas. quando o tecido está mais fininho aqui é legal, quando o tecido está mais dobrado é menos transparência que eu vou aplicar, porque tecido com tecido deixa as coisas menos transparentes. E agora, se eu olhar essa imagem de longe, o tecido está transparente, esvoaçante e lindo dentro do cenário. Eu vou mostrar para vocês a minha foto final editada, e agora, eu acabei de fazer isso aqui, vou mostrar a minha imagem que já foi publicada antes, que é essa aqui. Então, olha como eu trabalhei a opacidade de forma mais sofisticada, digamos assim, ou seja, com mais atenção a cada pedacinho aqui, eu comecei a trabalhar a transparência, cada pedacinho aqui dentro, e olha só a minha diferença do que eu fiz agora, olha só como tem coisa mais grosseira ainda aparecendo, aqui também, etc, aqui, e depois eu fui mais cuidadoso e eu deixei tudo mais transparente, que merecia estar mais transparente, mais transparente, que merecia estar menos transparente, menos transparente. Como que eu posso, por exemplo, vamos supor, deixei isso aqui transparente demais, tipo isso aqui agora, deixei transparente demais, como é que eu volto? Pinto de branco, simples assim, então é molezinha, gente. Passo aqui de novo pintando de branco e ele volta a minha opacidade. Se eu passar aqui mais vezes, ele vai mostrando o meu cinza todo, se eu passar aqui muitas vezes, ele vai mostrar o meu cinza como ele era antes, até passei aqui no lugar, não era isso que eu queria, tá? Então, se eu passar aqui mais vezes, ele vai mostrando o meu cinza até não ficar mais transparente, tipo agora, não tá mais transparente. Então, pintando de preto de novo, eu venho aqui com cuidado e pronto. Quanto mais vezes eu clicar aqui, mais transparente vai ficando, certo? Agora que vocês entenderam o conceito do pincel para fazer essa semi-transparência dos objetos, você pode fazer isso com vidro, você pode fazer isso com copo, com jarra, com garrafa, com vidro de carro, com tecido esvoaçante, com roupa, enfim. Pode fazer isso com muitos objetos, muitas coisas interessantes que sejam translúcidas e você precise fazer com que elas fiquem transparentes para que você mostre o seu novo cenário que você está criando, como foi o caso aqui, ok? Então, espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima! E aí E aí E aí